Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus louva a Deus por ter escondido a sua revelação dos sábios e inteligentes e ter revelado aos pequeninos. O que é que esse Evangelho nos diz logo agora, no início desta caminhada do tempo do Advento? Bom, o edifício da nossa fé tem duas virtudes fundamentais que são a base desse edifício, que são a fé e a humildade. No Evangelho de ontem nós falamos da fé, a fé do centurião. Nós vimos como a fé é importante para gerar a esperança, ou seja, se eu creio verdadeiramente que eu fui amado, eu sou tomado por uma esperança de me unir a essa pessoa que me amou. Mas esta fé não vai chegar no nosso coração se nós formos soberbos. Os sábios e os inteligentes do Evangelho de hoje são aquelas pessoas que já conhecem Deus, elas não precisam que Deus se revele, elas não precisam que Deus diga como são as coisas. Não, eu já sei, cheias de si. Portanto, uma pessoa que é soberba não é capaz de aprender. Nós temos que ser humildes, porque se não formos humildes, Deus vai chegar, vai se revelar a nós, vai se mostrar a nós e nós não vamos reconhecê-lo. Por quê? Porque se você não é humilde, ninguém é capaz de ensinar nada a você. Eu já estou com quase 25 anos de padre e infelizmente na minha vida já encontrei bastante gente assim, ou seja, pessoas boas, mas que não tinham a humildade de se dispor a aprender, mesmo quando quem ensinava era o próprio Cristo, não o padre Paulo, não, sei lá, você, saber, mas a própria palavra de Deus, a pessoa é tão soberba que ela não é capaz de reformular as suas ideias, de reformular as suas convicções para se adequar ao Cristo que se revela. Essa foi a tragédia de Jesus quando Ele veio ao mundo a primeira vez, Jesus é o Messias desesperado, mas Ele veio de uma forma inesperada, Ele veio de uma forma que os fariseus não esperavam, os fariseus esperavam que Ele viesse na glória e Ele veio humilde, eles esperavam que Ele viesse para instaurar o seu reino e Ele veio para ser crucificado e isto fez com que eles caíssem do cavalo, ou seja, os fariseus soberbos receberam a revelação divina, mas a revelação ficou escondida para eles e foi somente aqueles pequeninos, os humildes que estavam dispostos a reformular os seus pensamentos e acolher a verdade revelada. Na nossa vida espiritual, no nosso caminho espiritual, nós recebemos de Cristo esta verdade, que Ele se fez humilde para que nós fôssemos também humildes. Você, olhando para todos os santos, milhares e milhares de santos da Igreja Católica, você vai encontrar uns que eram casados, outros eram virgens, você vai encontrar uns que eram sacerdotes, outros eram profissionais ou religiosos, você vai encontrar homens, mulheres, jovens e velhos, crianças e adultos, você vai encontrar todo tipo de santo, mas você nunca vai encontrar um santo que não fosse humilde, porque a humildade faz parte do alicerce fundamental da nossa vida espiritual. Estamos vivendo o tempo do Advento, o Senhor vem, ou seja, o Senhor vem para se revelar a nós, Ele quer falar com você, Ele quer visitar aí você no seu coração, mas se você não se humilhar para que Ele incomode você com uma verdade que você não estava preparado para ouvir, Ele irá encontrar somente ouvidos moucos. Portanto, humilhemos-nos diante do Senhor e Ele falará ao nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.